A dança de cadeiras aí no Ministério ficou assim, o Silvio Costa Filho, do Republicanos, vai para Portos Aeroportos, que era do Márcio França do PSB, Márcio França do PSB vai para esse novo Ministério, que finalmente vai ser criado mesmo, de micro e pequenas empresas, e o Fufuca, André Fufuca, do PP, vai para o Ministério do Esporte e a Ana Moser deixa o governo, é o que está aí, a notícia está dada, e até por isso, Zé, a popularidade do Lula está dando para ele gordura para fazer esse tipo de coisa, que ele também está fazendo para fazer a composição ali com o Centrão. Zé, é o seguinte, pesquisa em PEC mostrou que a administração Lula é considerada ótima ou boa por 40% da população e 56% aprovam a maneira do Lula governar. Feito agora entre o dia 1º e 5 de setembro, margem de erro de dois pontos, esses percentuais anteriormente eram 37% de ótimo e boa e 53% de aprovação.